Sou a Cláudia, talvez uma mulher inspiradora, não sei. Minha história, minha trajetória é de, primeiro, ser mulher, conquistar meu espaço como profissional da educação, sempre atuei nessa área. Me tornei mãe, esposa, mãe e filha, né? Filha, continuo sendo uma filha muito atuante e na minha trajetória o que eu sempre trouxe comigo é que eu tenho que, para ser feliz e conseguir desempenhar bem minhas funções, é que eu consiga equilibrar todas essas funções, todas essas mulheres dentro de uma só. Acho que por estar desde o início da minha carreira dentro de escola, um ambiente predominantemente feminino, eu não sinto que isso tenha sido tão difícil, porque fui construindo ao longo do tempo, de forma muito natural, mas confesso que quando cheguei ao mundo corporativo, senti uma certa diferença. Isso foi há mais ou menos 20 anos atrás. Hoje eu acho que a mulher já conquistou muito mais esse espaço, então não vejo grandes desafios, eu acho que o maior desafio é o desafio do ser humano, de sempre fazer as coisas certas, do jeito certo. Hoje eu me pergunto se eu consigo ser uma inspiração para as minhas lideradas e dos liderados também, né? Espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído para que essas pessoas se tornem pessoas melhores, felizes. Não sinto como um fardo, sim como uma preocupação, eu acho que todas nós que chegamos a um cargo de liderança, temos que ter todos, né? Todo ser humano que chega na liderança tem que ter muito claro que somos modelo, estamos numa vitrine. O sucesso, ele não está necessariamente ligado com a ascensão profissional, né? Chegar a uma liderança. Tem as pessoas que gostam de fazer o que elas fazem, sem ser um papel de liderança, mas ela vai ser um sucesso dentro daquela caixinha. Então, acho que primeiro é você se entender onde eu quero estar, o que eu gosto de fazer e como eu sou feliz. E a dica maior é sempre se dedicar ao máximo, fazer durante o seu dia tudo o que você pode, dar o seu melhor e ao final do seu dia se perguntar, Eu dei o meu melhor, eu consegui equilibrar também meus dois pilares, a minha eu pessoa e eu profissional, porque somos um ser único e nós temos que ter esse equilíbrio. Então, acho que o sucesso, ele vem do equilíbrio e de você fazer realmente aquilo que você ama fazer e entregar o seu melhor para tudo que você faz.